Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal Sido e Norma Rosas do Deserto. Hoje eu vou falar para você sobre as várias mentiras, as muitas mentiras que as pessoas, que os influencers, que os gurus, que os youtubers sobre Rosas do Deserto falam para você e que muita gente inocente, muita gente boa, muita gente de boa fé, muita gente de coração bom, acaba acreditando, praticando, fazendo com as Rosas do Deserto e que depois pode até perder a rosa, pode até perder a sua planta porque ela fica irrecuperável. Então se você já gostou da ideia, não pule, não acelere, não vá direto para o final, fique comigo porque eu quero falar disso para você hoje e quem sabe ajudar você a ter Rosas do Deserto cada vez mais bonitas. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Sido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui e compartilho conhecimentos técnicos e científicos sobre Rosas do Deserto para as suas ficarem cada vez mais bonitas. Eu sou criador da Escola das Rosas do Deserto, onde eu ensino pessoas de todo o Brasil, de todo tipo de clima a ter Rosas do Deserto que florescem o ano inteiro. Se você é novo por aqui, é a sua primeira vez, ou se você não conhece a gente ainda, já vai ali embaixo no botão inscrever, se inscreva, ative as notificações porque assim todas as vezes que eu postar vídeo, você vai saber que tem coisa nova, que tem vídeo novo, que tem orientação nova aqui no canal e isso vai te ajudar a ter Rosas do Deserto cada vez mais bonitas, saudáveis e com potencial para florescer o ano inteiro. Eu não vou ficar enrolando você, a primeira mentira que eu vou falar para você, eu tenho visto muito agora nos últimos dias, é o segredo para fazer enxerto na sua rosa do deserto e florescer em 30 dias. Então olha só, é uma mentira deslavada isso aqui. Para você que cultiva a rosa, você sabe disso, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui tem vídeos e você consegue encontrar vários vídeos na internet agora, recentes, vários vídeos de pessoas famosas, pessoas com muitos seguidores, vídeos com muitas visualizações e eu vou repetir aquele jargão, aquela máxima, que diz assim, o golpe está aí, cai quem quer. Existem alguns detalhes que eu vou falar para você nesse vídeo, que você vai parar, pensar e vai dizer, é verdade, o sítio está certo, o que eu ouvi lá não faz sentido. E aí o que acontece, gente? Antes de explicar essas mentiras para você, eu tenho alguns amigos que trabalham na justiça, que são investigadores, que são operadores de direito, e esse pessoal, assim, as pesquisas, as estatísticas deles sempre apontam o quê? Que golpe da internet, por exemplo, o cara está lá vendendo um notebook, é golpe. É um notebook que custa lá R$ 1.800,00, mas o cara está vendendo uma máquina que custa R$ 6.000,00, R$ 7.000,00 por R$ 1.800,00. E as pessoas vão lá, olham e compram. E depois, elas não conseguem nem ir para frente em um processo judicial, por quê? Porque era um negócio muito sem cabimento, era um negócio que não fazia sentido. Você comprar um computador novo, que custa R$ 6.000, R$ 7.000,00 e pagar R$ 1.000,00. Então, não faz sentido, a investigação, ela para bem no começo, porque é aquilo que eu disse, o golpe está aí, cai quem quer. Então, veja bem, quando você faz um enxerto na Rosa do Deserto, para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, que já fez enxerto, vai concordar comigo nesse ponto. Ele vai demorar até 10 dias para você ver a primeira folhinha inteira aberta. E, dependendo do enxerto, isso vai demorar mais. Para aqueles que acertarem mesmo e fizerem um enxerto numa lua boa, com material bom, que não deixar nada para atrasar. Com 10 dias, as primeiras folhinhas estarão ali ainda pequenas. Agora, você calcula, com 10 dias, as primeiras folhinhas estarão pequenas. Como que esse galhinho, será que a primeira brotação já vai ser uma flor? Porque a flor da Rosa do Deserto, do dia em que surge ali o botão, até o momento em que ela vai desabrochar, ela demora em torno de 30 dias. Algumas, as mais pesadas, as mais cheias, aquelas com mais número de pétalos, podem chegar perto de 40 dias para abrir definitivamente, para abrir completamente. Então, analisa você, faz sentido cortar um pedacinho e colar na árvore? Ele demora 10 dias, mais ou menos, para soltar a brotação? Com 20 dias, ele vai estar com flores abertas? Então, não faz sentido. Mas é assim, é o tipo de coisa que as pessoas estão procurando na internet. E aí, quando vem alguém que explica da forma correta, que fala, olha, você vai esperar no mínimo 60 dias, o correto é que em 90 dias você vai ter flores, vai ter uma planta já bonita, bem estruturada, aí as pessoas falam, ah, não, eu prefiro assistir esse aqui, que com 30 dias dá flores. Mas não vai dar, tá? O golpe está aí, cai quem quer. Então, a pessoa que ensina isso, das duas, uma. Ou ela não conhece a morfologia da planta, para poder dizer isso, ela não conhece o organismo da rosa do deserto, ela não conhece o cultivo, o desenvolvimento, ou ela está usando de má fé com você, que tem um coração bom, que é uma pessoa inocente, que vai acreditar. Porque no final, um vídeo desse que fala, em 30 dias, você faz enxerto, em 30 dias sua rosa vai estar florida, isso se chama clickbait. É um vídeo para atrair pessoas, para assistir o vídeo, para ter milhões de visualizações, e a pessoa ganhar um dinheirinho do YouTube em cima de pessoas inocentes como você. A segunda mentira que também você pode digitar agora no YouTube, é que você vai encontrar muita gente famosa falando disso. Adubo que faz rosa do deserto florescer em 30 dias. É outra grande mentira deslavada. Quem fala isso, gente, ou está brincando, está achando que você é o ignorante, que você é desinteligente, vou usar essa palavra aqui para não dizer que está achando que você é burro, ou não conhece mesmo também o manejo, o cultivo, a morfologia da planta. Por quê? Ou como que funcionam os adubos. Um adubo, gente, qualquer adubo que você for usar, você pode olhar na caixinha e ler o que está escrito lá. Qualquer adubo que você for usar, ele tem um prazo mínimo de garantia para aparecer os primeiros resultados. E que prazo mínimo é esse? Nenhum adubo está abaixo de 30 dias para que a planta floresce em 30 dias. Ou seja, você vai colocar o adubo, vai esperar até 40 dias, 45 dias, para que ele faça efeito na planta. Aí depois que ele fizer efeito, você tem mais 30 dias, né? Digamos que o dia que ele fez efeito, ele vai fazer efeito, com daqui 40 dias, e aí já sai um botão. Você tem 30 dias para esperar esse botão abrir, já deu 70 dias. Então é impossível você colocar um adubo que vai florescer em 30 dias. E tome muito cuidado se quem fez esse vídeo está falando lá embaixo na descrição. Tem um link, eu quero vender esse produto para você, porque é batata. É você colocar esse produto na sua rosa e daqui uns dias você está aqui nos comentários perguntando Professor, o que eu faço para resolver um problema da minha rosa com caldex murcho, com caldex mole, com folhas caindo, com folhas amarelas? São produtos que colocam em risco a saúde da sua planta. A terceira grande mentira das mais deslavadas que tem e que muita gente repicou isso, muita gente inocente fez vídeo sobre isso. Por quê? Porque chegou lá, viu uma pessoa famosa, uma pessoa que parece que entende de rosa do deserto, fez o vídeo e aí a pessoa fala, quer saber, eu vou fazer também. Dá visualização, isso aí vai dar, vai dar, vai dar um milhão de visualização, vou ganhar um dinheirinho do YouTube. É semente de abóbora faz a sua rosa florescer em 30 dias. Gente, ó, vou ensinar uma super receita agora para você com semente de abóbora. É bom para verme dos meninos, é bom demais, dá uma ajuda para você. Mas, para a planta, não existe nenhuma pesquisa científica, não existe nenhuma literatura, não existe nenhum estudo, não existe nada que comprove que semente de abóbora seja bom para a planta. E aí eu vou falar para você uma coisa que eu sempre falo a respeito do pão de café. Se semente de abóbora é tão bom assim para a planta, por que que não tem nenhuma fábrica, não tem nenhuma pessoa, nenhuma indústria produzindo um produto a partir da semente de abóbora? Por que que não tem nenhuma empresa? Porque o brasileiro gosta de ganhar dinheiro. Eles têm uma oportunidade aqui no Brasil, as pessoas acham meio. Mas não existe nenhuma empresa, não existe nenhuma fábrica, não existe ninguém comercializando semente de abóbora para usar na planta. Por quê? Porque não funciona. Porque não dá resultado. Ó, vou mostrar para você. A semente de abóbora, ela é rica em ômega 3, em gorduras boas, em fibras, ela é antioxidante, ela tem ferro e magnésio. Ou seja, se você usar na sua alimentação, vai ser muito bom. E eu não sei dizer para quê, mas vai te ajudar, porque eu não sou da área de saúde. Mas vai te ajudar bastante a melhorar a sua saúde. Agora, colocar na sua planta a semente de abóbora, a semente de abóbora, principalmente in natura, batida no liquidificador, vai ficar aquela meleca, vai juntar a mosquinha. Com o tempo, aquela meleca que ficou ali vai gastar nitrogênio ou para desaparecer ou para transformar em algum mineral. E mesmo que transforme em algum mineral para a nutrição da sua planta, aquilo dali é muito pouco o que ela vai oferecer, tendo em vista o que ela vai gastar de nitrogênio. Ou seja, o custo-benefício não funciona. Ela vai gastar mais e oferecer menos do que gastou. Bom, se você está gostando desse vídeo até aqui, então deixa eu falar uma coisa legal para você. Vou colocar na tela aí uma imagem para você ver o rosa do deserto no ponto. Vai acontecer dias 26, 27 e 28 de fevereiro, às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Serão três noites para deixar suas rosas do deserto prontas para florir. E nós teremos também sorteios. Aquele sorteio que já está valendo do PIX que você está fazendo para esses dados que estão aí na tela que você está vendo agora, faz o PIX para esse número e manda o comprovante para esse número aí. Manda também o seu nome completo. Sorteio de cinco rosas do deserto. Cinco reais você participa do sorteio de cinco rosas do deserto, um sorteio para cada rosa. Quanto mais PIX você fizer, mais chances você tem de ganhar. E também nós vamos ter dessa vez o sorteio de uma matrícula para a escola das rosas do deserto. Entre as pessoas que se matricularem para a escola das rosas do deserto, uma nós vamos devolver o dinheiro e ela vai fazer o curso gratuitamente. Deixa só eu explicar por que rosas do deserto no ponto. Porque a planta precisa estar no ponto para florescer. E quando você consegue deixar a sua planta no ponto, pronta, aí você faz uma adubação de floração. Pode ser uma adubação orgânica, pode ser uma adubação química e ela começa a florescer exponencialmente. É como se você só desse um remedinho. A pessoa já estava com soninho, quase dormindo, aí você dá aquele remedinho bem fraquinho para dormir e a pessoa dorme na hora. A sua planta é a mesma coisa. Se ela não estiver no ponto, se ela estiver com falta de nutrientes e você der uma adubação, como muita gente ensina, uma adubação para florescer, ela não vai florescer, não vai acontecer nada e você vai ficar cada vez mais desanimado querendo dar suas rosas do deserto para os outros. Então olha só, assista, participe, vou repetir a imagem aí, dias 26, 27 e 28 de fevereiro, 7h30 da noite, horário de Brasília, rosa do deserto no ponto. Você vai aprender como deixar sua rosa do deserto no ponto para florescer. Serão três noites para deixar sua rosa do deserto prontinhas para florecer. Mas olha só, presta atenção, para participar é preciso se inscrever. Na descrição tem um link que eu estou deixando para você, você vai clicar no link que está embaixo desse vídeo, na descrição. Clicando no link você vai entrar no grupo de WhatsApp. E lá no grupo de WhatsApp é um grupo fechado, não é um grupo onde nenhuma pessoa posta, só quem posta sou eu. Então você não vai ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem de política, de nada. Você só vai receber o convite para entrar nesse evento que vai ser fechado. Serão três noites, onde eu vou passar muito conhecimento para você deixar suas rosas do deserto no ponto para florecer. E você vai lá embaixo agora, clica no link que está lá embaixo. Vou deixar só um link e é só esse link na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai lá embaixo, clica nele, entra para esse grupo de WhatsApp e fica aguardando. Porque lá eu vou mandar os avisos do que está acontecendo. O link para você entrar no evento e tudo mais. Será um evento só para quem se inscrever. Então não deixe para depois, já vai lá embaixo, clica lá, entra no grupo, um grupo fechado, um grupo bloqueado, onde ninguém posta nada, só eu que posto. E eu só vou postar os avisos relacionados ao rosa do deserto no ponto, esse evento de três noites, onde você vai aprender muito sobre sua rosa do deserto. A quarta mentira que eu vou falar para você é fazer a rosa do deserto florescer em 30 dias. Essa aqui, gente, também, se você digitar isso aí agora no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de várias pessoas famosas, de pessoas antigas falando sobre rosa do deserto. E agora eu vou dar uma dica para você. Quando você começa a assistir vídeos sobre rosa do deserto, sobre plantas, fique esperando a hora que vai passar, eu acho que é aqui embaixo, né? O nome da pessoa. Geralmente passa aqui, fulano de tal, jardineiro, fulano de tal. E ali vai passar o que a pessoa é. Então quando passa um vídeo que a pessoa é paisagista, com formação, estou dizendo, ele é paisagista, ele é jardineiro e paisagista, ele é botânico, ele é agrônomo, ele é da área da agronomia, é pessoa que estudou, é pessoa que sabe o que vai te falar. Agora, presta atenção, olha para mim, para você ver se você não vai concordar nisso comigo. Quando você vai levar o seu filho no médico, você leva no primeiro da esquina ali, ou você quer saber se o médico é bom, se o médico tem uma boa formação, ou se alguém fala, não, esse cara aí nem médico é não, esse aí estava fazendo uma faculdade, abandonou pelo meio aí, colocaram ele para trabalhar, ele está trabalhando. Você vai lá? Não vai. Por quê? Porque você ama seu filho, você ama sua família, e você sabe que para a pessoa tratar, ela precisa saber do que ela está ensinando. E aí, do que ela está tratando? Com rosa do deserto não é diferente, gente. E aí nós temos um monte de gente que está ensinando coisas que copiaram de outro vídeo, e talvez de outra pessoa que nem sabe. Sabe por quê? Porque são vídeos que querem facilitar as coisas. E eu vou repetir, o golpe está aí, cai quem quer. Então, olha só, não existe como você dar uma ajeitada na sua rosa para ela florescer em 30 dias, tá? Se ela estiver prontinha para florescer com adubação em dias, aí sim existe. Ela está com adubação de manutenção em dias, você já deu o botão, aí ela vai florescer em 30 dias. Mas se ela nem tem botão ainda, sai fora, porque não existe como uma rosa florescer em 30 dias. Se só a flor da fase de botão, a flor desabrochada, demora mais de 30 dias. Outra mentira que eu também vi vídeos, e eu vou comentar aqui, hoje eu vou revelar tudo aqui para você, e aí o golpe está aí, você cai se você quiser. Ou você espera o tempo certo da sua planta, ou você cai nesses golpes que já são manjados aqui na internet, tá? É podar a sua rosa para florescer em 30 dias. Gente, ó, podar a rosa não vai florescer em 30 dias, mas nunca na vida. Por quê? Porque, gente, você que já podou rosa, você viu em 30 dias um galho com flor já, ela demora 4, 5 dias para aparecer aquele nozinho, que é o lugar onde vem a brotação. Aquela gema de brotação fica inchada, e aí começa a surgir um pequeno broto. Com 10, 15 dias podem surgir as primeiras folhas. Com um mês o seu galhinho vai estar assim. Vai florescer com 30 dias? Nem aqui, nem na China. Então o golpe está aí, você cai se você quiser. Não existe como podar a sua rosa do deserto, e ela florescer em 30 dias. Outra grande mentira que aparece muito, se você pesquisar, enraizar em uma semana, enraizar em 15 dias. Gente, não existe como enraizar uma estaca de rosa do deserto em uma semana, muito menos em 15 dias. Em 15 dias, as primeiras gemas ali embaixo, os primeiros pontinhos de enraizamento vão estar surgindo, mas serão tão sensíveis que se você mover na terra, eles vão morrer sem precisar quebrar. Eles vão secar. Só de você tirar de onde? Da areia ou do produto ali, do substrato da terra, do cascário, onde você está enraizando, da água, só de você tirar ali, e ele tomar o oxigênio do ar, ele já vai desidratar, vai ressecar e vai acabar. Então, não existe enraizamento em uma semana, em 15 dias. O enraizamento mais curto, e que dá mais resultado, que a gente vai encontrar, é o de 30 dias. Então, se alguém falar assim, enraiza em 30 dias, esse você pode acreditar, está falando a verdade. em 30 dias, dependendo da forma do enraizamento, já dá para você tirar a planta do solo, tirar do substrato, e colocar ela para mudar ela para um outro vaso. Eu tenho o vídeo do enraizamento 30D, aqui no canal, mas eu nem vou deixar o link, para você não dizer, ah, você só queria que eu assistisse o vídeo dele. Não, não vou deixar o link. Depois você procura aqui no canal, acha o vídeo, e assiste ele, tá bom? É um enraizamento em cascário, que demora 30 dias. Mas, gente, em enraizamento, você só vai ter sucesso bom mesmo, para tirar ela, para mudar e não correr risco, se a planta ficar lá inerte, imóvel, fixa, por pelo menos uns 60 dias. Uma semana e 15 dias, é história para boi dormir. Não entre nessa, porque não vai funcionar. Bom, antes de eu fechar aqui o vídeo aqui, vou falar para você novamente, desse evento que você está vendo na tela, dias 26, 27 e 28 de fevereiro, 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, Rosa do Deserto no Ponto. Mas, olha só, presta atenção, para participar, é preciso se inscrever. Na descrição, tem um link, que eu estou deixando para você, você vai clicar no link, que está embaixo desse vídeo, na descrição, clicando no link, você vai entrar no grupo de WhatsApp. E lá no grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, não é um grupo onde nenhuma pessoa posta, só quem posta sou eu, então você não vai ficar recebendo, bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem de política, de nada. Você só vai receber o convite, para entrar nesse evento, que vai ser fechado. Serão três noites, onde eu vou passar muito conhecimento, para você deixar suas rosas do deserto, no ponto para florir, e você vai lá embaixo agora, clica no link, que está lá embaixo, vou deixar só um link, e é só esse link, na descrição, e no primeiro comentário fixado, você vai lá embaixo, clica nele, entra para esse grupo de WhatsApp, e fica aguardando, porque lá, eu vou mandar os avisos, do que está acontecendo, o link para você entrar no evento, e tudo mais, será um evento, só para quem se inscrever, então não deixe para depois, já vai lá embaixo, clica lá, entra no grupo, um grupo fechado, um grupo bloqueado, onde ninguém posta nada, só eu que posto, e eu só vou postar, os avisos, relacionados, ao, rosa do deserto, no ponto, esse evento, de três noites, onde você vai aprender muito, sobre sua rosa do deserto, se você chegou aqui no finalzinho, não se inscreveu ainda no canal, então eu acho que você está perdendo tempo, você está querendo cair no golpe, vai ali, se inscreve no canal, para você receber sempre, informações boas, para você ter rosa do deserto, cada vez mais bonitas, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, suas amigas, as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece, as pessoas que querem ter rosa do deserto, cada vez mais bonitas, porque isso vai ajudar demais elas, deixa o seu joinha, tem uma mãozinha assim, você vai lutar com o dedo no meio dela, deixa o seu joinha, porque isso vai ajudar esse vídeo, chegar a outras pessoas, que precisam aprender mais, sobre rosas do deserto, aproveita, e deixa um comentário lá embaixo, seu comentário, vai me ajudar a fazer o próximo vídeo, um abraço, que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.